Bom dia a todos novamente, a sua Maria do Céu, vou partilhar convosco alguma informação nos próximos minutos. Habitualmente numa ação destas temos por hábito conhecer um pouco melhor as pessoas que estão a participar nessa mesma ação. Desta forma esta interação fica um pouco mais dificultada pelo facto de ser uma plataforma online, mas também pelo facto de os participantes serem em número, eventualmente que impossibilitam de uma forma otimizada este tipo de apresentação. Em todo o caso, pela lista de presenças que me fizeram chegar, deu para perceber que existe uma percentagem bastante significativa de profissionais de saúde, essencialmente enfermeiros. Também temos aqui outros profissionais na área da saúde, engenheiros, técnicos de manutenção, o que por si só é um indicador da multidisciplinaridade de pessoas que estão a participar nesta ação, o que é de facto desde já bastante positivo. Eu não gostaria desde já também iniciar sem me apresentar, obviamente, alguns de vós já me devem conhecer, mas se calhar a maior parte não. Por exemplo, meu nome é Maria do Céu, eu trabalho no Departamento de Metrologia do Instituto há mais de 20 anos, concretamente há 26 anos. Sou também vogal, sou engenheira de formação, sou vogal da Comissão de Especialização e Metrologia da Ordem dos Engenheiros e tenho também uma ligação à Academia, onde sou docente do curso de Engenharia e Gestão Industrial. Porto isto, o objetivo desta minha partilha será, no fundo, apresentar-vos algumas questões no que diz respeito à necessidade e à importância da ciência e da medição do domínio da saúde. Alguns de vós são mesmo profissionais de saúde, outros trabalham na área da saúde e são profissionais da saúde, que de facto faz com que exista alguma diferenciação nas competências e também nas ações que desempenhamos durante a nossa atividade profissional. Em todo o caso, esta multidisciplinidade e estas diferentes valências em termos de participantes e de assistências também costuma ser bastante enriquecedor, no sentido em que possibilita a partilha de visões e de perspetivas diferentes, mas ao mesmo tempo complementares do tema. O resumo neste sentido da minha apresentação é falar brevemente sobre as principais atividades metrológicas em saúde, fazer o respectivo enquadramento regulamentar e normativo e por fim apresentar-vos os novos desafios que estão a surgir e outros que surgiram e que estão-se a converter em novas práticas e que de facto têm um significado bastante importante para o desenvolvimento tecnológico e da saúde em Portugal e não só. Para quem não conhece o IPQ, esta imagem, penso eu, permite ter uma ideia aproximada daquilo que é o nosso instituto em termos de edifício. O Instituto está localizado no Conselho de Almada, muito próximo da Ponte 25 de Abril, conforme a imagem que está à vossa esquerda vos demonstra. É um instituto público que está integrado no Ministério da Economia e é o Organismo Nacional de Normalização e a Instituição Nacional de Meteorologia. Neste contexto, como Instituição Nacional de Meteorologia, a meteorologia sendo ela própria a ciência da medição, é o domínio da ciência que inclui as unidades de medida, os padrões e os instrumentos de medição. Nesta área da ciência tem três vertentes, tem três domínios de atividade. A primeira, diria eu, se imaginarmos uma pirâmide, é a meteorologia científica, sem a qual nada poderia existir, porque, de facto, é no domínio da meteorologia científica que se encontram as unidades de medida, os sistemas internacionais, o sistema internacional de unidades e a respectiva realização e desenvolvimento de padrões que permitem proporcionar a rastreadade meteorológica em todas as cadeias de medição e nos vários níveis de medição. A meteorologia legal é, de facto, o domínio da ciência da medição, onde é obrigatório a implementação de rastreadade meteorológica e de medições. Em Portugal nós temos um enquadramento legal que permite que a grande maioria dos instrumentos de medição que estejam branchidos nas operações comerciais, fiscais e também de saúde e de segurança tenham o respectivo enquadramento legal e, com tal, são obrigatórias as operações de controle meteorológico, mas eu diria que, de facto, para a assistência deste evento, seria a meteorologia aplicada aquela que, de facto, terá maior afinidade com a prática clínica e a prática na área da saúde dos instrumentos de medição. Neste sentido, a meteorologia aplicada é, no fundo, aquela que resulta das aplicações desta temática na produção e no controle e como na instrumentação utilizada. Para que tudo isto funcione de forma global e de forma harmonizada, existe, eu puse apenas aqui a ligação web para que, de facto, possam consultar, se assim for do vosso interesse, para que tudo isto funcione de uma forma harmonizada, articulada em termos internacionais, existe uma organização que é o Barroa Internacional de Pesos e Medidas, que está sediada em França, concretamente em Paris, e que tem como função coordenar toda a temática da meteorologia mundial. E, neste sentido, todos os países que são signatários da Convenção do Metro, entre os quais Portugal, participa regularmente com intercomparações, tem as suas capacidades de medição, que são públicas, e que qualquer um pode aceder e verificar as capacidades de medição de qualquer país que pertença à Convenção do Metro e, portanto, seja membro do BIPM. E, como tal, é uma garantia para todos e para toda a sociedade e comunidade de que toda esta temática da rastreadade meteorológica nas três vertentes encontra-se com o enquadramento europeu e, acima de tudo, internacional. Obviamente que, para que esta linguagem e que esta ciência seja articulada, é necessário que nos possamos entender. Que nos possamos entender não só na nossa língua materna, obviamente, mas também na língua internacional, na medida em que esta temática é uma temática partilhada em termos internacionais. E, neste contexto, existem dois vocábulos extremamente importantes para quem trabalha com equipamentos e, acima de tudo, para quem trabalha no domínio da meteorologia, que, certamente, muitos de vós trabalham com estes documentos diariamente e que são eles o Vocabulário Internacional de Meteorologia e o Vocabulário Internacional de Meteorologia Legal. E a necessidade, de facto, de existir dois vocabulários na área da meteorologia é, precisamente, devido ao facto de ser, precisamente, necessário diferenciar alguns vocábulos meteorológicos, mas com enquadramento legal, porque o enquadramento legal permite a diferenciação daquilo que é, de facto, obrigatório por imposição de diplomas e, de facto, aquilo que não é obrigatório porque não existe regulamentação, mas que é, de facto, recomendável, como é o caso, que já veremos mais à frente, no domínio da saúde e na parte da meteorologia em saúde, designadamente. Estes documentos estão disponíveis em língua portuguesa, no website do IPQE e que poderão ser descarregados e consultados de forma absolutamente gratuita. Um outro documento internacional e que é, de facto, indispensável para quem trabalha neste domínio e para quem trabalha neste domínio que era montante, que era juzante de toda esta temática é, de facto, o Sistema Internacional de Unidades. A última versão é uma tradução também de Luso-Brasileira, que é a nona edição do ano passado, de 2021, e que, de facto, espelha as alterações que foram efetuadas ao longo destas várias edições que já vai na nona. Obviamente que, sem Sistema Internacional de Unidades, não seria possível a existência de uma linguagem harmonizada em termos de medições, em termos de unidades, e isto permite que um equipamento que seja fabricado num determinado continente seja possível após determinados procedimentos, entre eles avaliações de conformidade, em função dos requisitos de cada país, e que seja possível que esse equipamento seja utilizado em qualquer outro país, em qualquer outro continente. Obviamente que no passado recente, e em particular na questão que estivemos a viver e que ainda estamos em contexto de Covid, os profissionais e as pessoas que estão a participar neste evento e que trabalham nos hospitais e na área da saúde, certamente se recordarão do problema que existiu em alguns equipamentos, o mediamento de ventiladores, portos de vida e outros equipamentos que vieram de outros continentes, e que de facto há pressão existente, muitas dificuldades existiram, de facto devido à dificuldade de linguagem e de harmonização de termos que são aplicados na Europa, que são aplicados em particular em Portugal, mas que não são eles próprios aplicados noutros continentes. Mas pronto, eu sobre este tema também não me vou alongar, mas certamente que alguns dos participantes se identificarão com este tópico. No que diz respeito, então, à questão da metrologia, à tecnologia e à área da saúde, esta imagem, eu diria que esta imagem vale mais do que mil palavras, e se me permitem esta iniciativa terminológica, porque, de facto, esta imagem permite fazer uma abordagem, justamente transversal, aquilo que é a importância da metrologia e da tecnologia na área da saúde, na área dos equipamentos médicos, e naquilo que são as atividades no nosso setor. De facto, sem medições, as medições fazem parte do nosso dia-a-dia, não existe ciência sem medição, e para que existem medições credíveis, tem que ser evidenciada a respectiva evidência, rastreabilidade das mesmas. Portanto, aqui, a rastreabilidade meteorológica associada a qualquer medição, em qualquer contexto, e em particular no domínio da saúde, é uma imposição e é um requisito que deveria estar presente em qualquer domínio da atuação. De facto, devido a diversos fatores, todos nós sabemos que esta não é uma realidade que seja vivida nas nossas organizações, em particular em Portugal, e existem várias motivações e várias justificações para que tal aconteça. Contudo, independentemente das mesmas que possam existir em função dos diferentes contextos organizacionais, o que todos nós sabemos é que, de facto, medições credíveis são absolutamente necessárias, porque a medicina baseia-se na evidência, e para que existam, de facto, evidências credíveis das medições, é necessário que as mesmas sejam sujeitas à devida rastreabilidade meteorológica, e esta rastreabilidade meteorológica deve ser assegurada por entidades cuja competência também ela própria esteja devidamente reconhecida. Neste contexto, existe aqui um conjunto de iterações, todas elas extremamente relevantes, e que este fluxograma, este fluxograma, pretendo eu com ele próprio, representar as etapas mais importantes de todo este processo. Portanto, obviamente que todo este processo inicia-se com os fabricantes, com a questão do desenvolvimento e da produção de equipamentos que são necessários à sociedade, estes fabricantes e todo este processo de indústria baseia-se num desenvolvimento tecnológico, mas que depois, após a respectiva, antes da colocação no mercado, os respectivos equipamentos têm de ser sujeitos à respectiva avaliação de conformidade. Esta avaliação de conformidade e o próprio processo de fabrico devem eles próprios suportarem-se em normas técnicas, normas técnicas que existem para a grande maioria dos equipamentos médicos, e que são, de facto, fundamentais para que tudo isto funcione de acordo com os requisitos técnicos e legais impostos, para que os mesmos consigam ser colocados no mercado nas devidas condições. Contudo, como estamos a falar em equipamentos, estamos a falar em medições, é necessário que existe, de facto, uma infraestrutura metrológica com padrões, por forma a que estes equipamentos possam, eles próprios também, ser sujeitos a ensaios nas devidas condições. E estes ensaios, de facto, são suportados nas calibrações, e estas calibrações são, a respectiva restabilidade, é suportada também, ela própria, por padrões que poderão ser eventualmente secundários, nas situações em que as instituições nacionais de metrologia, conferem a devida restabilidade metrológica aos mesmos. Obviamente que a restabilidade das medições é aqui um fator comum e imperativo para que toda esta temática funcione, desde o processo de concepção e desenvolvimento dos próprios equipamentos, até à sua colocação no mercado, à sua colocação em serviço, e aqui todos nós temos um papel fundamental, todos nós somos utilizadores de equipamentos médicos, e, em particular, os profissionais de saúde, para além de serem os utilizadores no âmbito das suas funções profissionais, são também eles próprios utilizadores também, como utentes, eventualmente, das próprias instituições de saúde. Portanto, este luxograma, no meu entendimento, é extremamente importante para que nós possamos compreender como é que tudo isto se relaciona em termos de concepção, fabrico, colocação no mercado, colocação no serviço e utilização. Para que tudo isto funcione em termos europeus, dentro do Terminal de Enquadramento Legal, existe um regulamento, um regulamento europeu dos dispositivos médicos, que entrou em vigor no ano passado, no dia 26 de maio, e que tem como objetivo impor disposições regulamentares para este fluxograma que eu apresentei na apresentação anterior. Este regulamento já teve algumas alterações, é um regulamento com alguns anos, tem tido algumas atualizações, e não obstante o facto de que não é a competência deste Instituto, do Instituto Português da Qualidade, fazer o acompanhamento, nem a transposição destes requisitos que estão espelhados neste regulamento. É contudo oportuno identificar aqui algumas situações e alguns requisitos que sofreram, de facto, uma melhoria, digo eu, relativamente à diretiva anterior. Este aspecto também é importante, porque isto é uma diretiva que foi convertida em regulamento, porque tem uma adaptação para a legislação nacional e não há necessidade de se fazer uma transposição conforme é no caso das diretivas. Portanto, no caso concreto do regulamento que temos neste momento em vigor, desde o 26 de maio do ano anterior, importa aqui destacar alguns aspectos em que eu saliento numa cor mais, com comprimento de onda, diria eu, mais acentuado e que aqui tenho numa cor diferenciada o termo calibração. E o que é que isto significa? Significa que o regulador contemplou neste regulamento em vários requisitos do mesmo, e que eu identifico aqui os vários requisitos com a página e com o item, o termo calibração. E este termo calibração é utilizado desde os requisitos que são aplicados ao processo de concepção e de fabrico dos equipamentos, dos dispositivos médicos. Atenção que este regulamento é de dispositivos médicos, mas o objeto da minha apresentação e o objeto da minha partilha de informação neste contexto tem, obviamente, particular incidência nos dispositivos médicos com função de medição, habitualmente designados por equipamentos médicos, porque, obviamente, como sabemos, em particular profissionais, uma luva é considerado um dispositivo médico, mas um equipamento de ressonância, um equipamento de radioterapia, também ele próprio é um dispositivo médico. Portanto, não há comparação possível entre estes dois dispositivos e por isso é que obtecem, de facto, a níveis e a enquadramentos regulamentares também distintos. Portanto, esta diferenciação e a importância do termo calibração, que é um termo que vem perfeitamente estabelecido no Decabolário Internacional de Metrologia e esta diferenciação tem essencialmente importância naquilo que diz respeito aos equipamentos médicos com função de medição. E, portanto, eu confesso que, de facto, foi com especial agrado que identifiquei um aumento significativo da inclusão do vocábulo do termo calibração neste novo regulamento, porque, de facto, é um indicador de que a mensagem está aos poucos a ser transmitida e, portanto, a importância de que a calibração seja um fator importante na avaliação de conformidade conforme vem na página 10 no item 41, na avaliação do risco conforme é estabelecido na página 130 no item G, na fase da concessão e no fabrico conforme vem estabelecido na página 130 entre outros. Portanto, estes aspectos são extremamente importantes que sejam, de facto, identificados e, depois, que sejam avaliados em termos de avaliação de conformidade pelo organismo identificado, mas isto depois também já iremos. Portanto, eu vou continuar a apresentar algumas imagens, este e o próximo, de outros outros items do regulamento onde o termo calibração é de facto espelhado e é de facto facilmente é perceptível porque o termo foi identificado e facilmente também é identificada a importância deste termo neste contexto. Continuando com esta temática, também verifica-se que o termo calibração em alguns dos items aparece associado à questão da manutenção. Esta é uma temática que também já temos falado, ou seja, a diferença entre calibração e manutenção que não vai ser objeto da minha apresentação, mas que importa também salientar que, de facto, são operações completamente distintas, são operações que se complementam mas que não se substituem. Obviamente que qualquer equipamento que seja qualquer equipamento qualquer equipamento que seja sujeito a uma operação de manutenção deve depois ser sujeito a uma operação de calibração e em muitas situações até são as operações de calibração que permitem identificar problemas nos próprios equipamentos e que depois eles são sujeitos a uma intervenção após a qual devem ser sujeitos a uma nova calibração mas uma operação não deve substituir a outra. Eu considero que talvez a nível das entidades reguladoras e a nível das entidades que fazem alguns documentos nesta matéria estes termos ainda consigam estar numa fronteira eventualmente cinzenta e portanto o preto e o branco em termos de manutenção e calibração em termos metafóricos não estejam completamente distintos mas é sempre importante que de facto nós consigamos passar essa mensagem e aqui também os profissionais da saúde têm um papel importantíssimo por forma que através destas ações consigam ser vocês próprios mensageiros desta informação que é extremamente importante para o setor e acima de tudo extremamente importante para todos nós utilizadores dos serviços portanto estava eu aqui a falar sobre o termo calibração sobre a importância do termo calibração numa regulamentação sobre dispositivos médicos e portanto isto enquadra-se naquilo que obviamente todos nós sabemos que são terminologia e vocábulos e portanto quando nós entramos numa área de terminologia e vocábulos numa ação sobre administração de fármacos vocês têm toda a legitimidade de perguntar mas eu venho para uma lição de português ou venho para uma formação de metrologia pois é é isso mesmo é por isso mesmo que eu comecei por apresentar de facto os documentos que existem sobre o vocabulário específico na área da metrologia porque este aspecto por muito que pareça não ser importante no meu ponto de vista é extremamente importante e pode marcar a diferença entre fazer-se uma determinada tarefa e não se fazer uma determinada atividade ou operação e neste sentido o que é que eu vos pretendo mostrar pretendo mostrar acima de tudo o seguinte de acordo com o vocabulário internacional de metrologia a calibração o termo calibração encontra-se perfeitamente estabelecido e definido no item 2.39 do mesmo portanto do FIMA eu não vou obviamente ler os slides porque todos nós sabemos que uma calibração consiste em comparar algo com um valor convencionalmente verdadeiro e através daí calcular o erro restabelecer a incerteza etc. Portanto o termo calibração de acordo com aquilo que é o senso comum encontra-se mais ou menos definido não é? Em termos metrológicos conforme nós podemos ver nesta imagem este termo obedece a uma definição rigorosa mas em termos resumidos ou precisamente resumidos baseia-se essencialmente em estabelecer uma diferença entre uma indicação e um valor convencionalmente verdadeiro sendo esse valor convencionalmente verdadeiro um padrão contudo se nós compararmos a definição do termo de calibração que está estabelecido no vocabulário internacional de metrologia e o termo que se encontra estabelecido no dicionário de português eu fui ao priperan conseguimos perceber facilmente a diferença portanto conseguimos perceber que o termo calibração de acordo com o nosso dicionário de língua portuguesa que todos nós muito preservamos penso eu o termo calibração significa determinar o calibre dar calibre conveniente a qualquer coisa e depois quisermos ir mais para a frente vamos definir o termo calibre muito bem de acordo com este termo percebemos que existe aqui algum desfazamento entre aquilo que é de facto a definição em termos metrológicos e aquilo que é a definição em termos de dicionário de metrologia e onde é que eu quero chegar com este tipo de abordagem eu com este tipo de abordagem pretendo aqui conduzir esta 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 minha partilha de informação para para a seguinte questão e a seguinte questão prende-se com o facto de que a avaliação dos equipamentos médicos antes da sua colocação no mercado é feita por organismos notificados é feita por organismos notificados que supostamente têm a sua competência reconhecida em termos de União Europeia e esta competência reconhecida é consultada é livre é livre de consulta através do website da Comissão Europeia cuja ligação eu apresento nesta imagem agora a questão de avaliação de conformidade por entidades que estão devidamente conhecidas em termos europeus e a aplicação de conceitos completamente básicos nesta área da metrologia que é o conceito de calibração é algo que de facto para quem exerce atividades na área da avaliação de conformidade mas que não tenha devida competência metrológica para este tipo de avaliação é algo que tem que merecer a nossa preocupação e de facto é é um assunto que que nós todos como utilizadores como profissionais da área quer da ciência quer da saúde quer da área da auditoria do ensino etc todos nós devemos estar sensíveis para esta temática e devemos estar sensíveis também no sentido em que por exemplo vou dar o exemplo de quem para quem efetivamente possa exercer funções de gestão funções de gestão no âmbito hospitalar no âmbito dos centros de saúde no âmbito de uma organização de saúde obviamente que a aquisição de equipamentos médicos deve de obedecer a um conjunto de requisitos sendo eles perfeitamente estabelecidos no regulamento em Vila mas a aquisição destes equipamentos médicos também deve vir acompanhada dos perspectivos relatórios de avaliação de conformidade de alguns certificados e aquilo que eu tenho constatado nos últimos tempos é que de facto os fabricantes aquilo que entregam é apenas o certificado de compatibilidade eletromagnética do equipamento que nós já sabemos que isto é um requisito obrigatório mas não só para além do certificado de compatibilidade eletromagnética existem outros certificados como é a questão da comprovação dos ensaios e que os ensaios dos equipamentos devem ter devem estar enquadrados num respectivo requisito metrológico conforme nós vimos na recomendação e aquilo que nós verificamos eu diria que em 90% dos casos pelo menos dos casos que eu tenho conhecimento os equipamentos apenas vêm acompanhados quando vêm do certificado de compatibilidade eletromagnética e de alguma informação técnica mas que a componente metrológica fica descurada e eu diria até absolutamente descurada na maior parte dos casos esta é uma área sensível diria eu é uma área que se enquadra no meu ponto de vista também na área da avaliação do risco dos equipamentos médicos em particular na ótica do utilizador e na ótica dos profissionais de saúde e deixo aqui esta sensibilização para este facto portanto continuando esta linha de raciocínio falámos em vocábulos falámos em termos que são importantes compreendermos o seu significado em termos regulamentados temos depois em termos de União Europeia uma base de dados que nos permite consultar quem são os organismos notificados europeus para este regulamento que está em vigor este é apenas um exemplo dos organismos notificados europeus para este regulamento outras informações disponíveis encontram-se na área dos medical devices da Comissão Europeia muita esta informação existe imensa informação disponível para os profissionais de saúde eu apenas dou aqui alguns exemplos exemplos esses que poderão servir para consulta a posterior para quem esteja interessado esta ficha informativa que eu mostro aqui só em termos de imagem que tem que é uma ficha que data de 2020 mas que se encontra atualizada que é dirigida essencialmente às instituições de saúde e aos profissionais de saúde e que apresenta de uma forma muito resumida e de uma forma muito simples aquilo que de facto devem saber para aplicar esta nova legislação e que também é importante na área dos equipamentos médicos e na área das medições e na área também da manutenção dos mesmos mas em cima de tudo na área das medições fala também numa lista de verificação que as instituições de saúde devem ter em consideração a quando a implementação e a compra e a colocação em funcionamento de alguns dos equipamentos mais uma vez eu refiro aqui a fonte onde esta informação toda está disponível e que de facto poderá ser um bom elemento de consulta para o futuro e em particular para quem exerce diria eu funções de gestão nas organizações de saúde porque o tempo urge e de facto eu ainda tenho aqui alguns tópicos para vos apresentar um outro aspecto que nesta matéria dos medical devices que é extremamente importante e que no meu ponto de vista vai ser ainda muito mais importante num futuro próximo tem a ver com a questão do software como todos nós sabemos a maior parte dos equipamentos médicos não funciona sem software atualmente assistimos à robotização da medicina assistimos neste momento já à realização de cirurgias robotizadas assistimos a eventos cirúrgicos que são monitorizados e que são assistidos à distância e que portanto aqui a parte do software é extremamente importante a questão do software ser ou não um dispositivo médico muitos deles estão já devidamente identificados e portanto têm que também obedecer a estes requisitos regulamentares e também normativos que são que são obrigatórios para a sua colocação no mercado o facto dos dispositivos do software utilizado em alguns equipamentos médicos terem que obedecer um conjunto de requisitos eles próprios dos próprios equipamentos médicos mas muitos outros softwares existem neste momento e que estão a ser aplicados em operações em cirurgias inovadoras em técnicas inovadoras e que neste momento existem muitas dúvidas relativamente ao seu enquadramento como dispositivo médico ou não estou certa que será um desafio no futuro para quem trabalha nesta área mas que será um desafio também com diferentes enquadramentos em diferentes etapas do próprio processo de aplicação obviamente que para que tudo isto consiga também estar harmonizado existem as normas harmonizadas europeias esta fonte que eu mostro nesta imagem também permite ter acesso às normas europeias que estão a ser utilizadas no próprio regulamento dos dispositivos médicos eu aqui mostro alguns exemplos portanto como nós sabemos as normas europeias são normas ISA ou são normas ISCs são normas internacionais que são adotadas pela Comissão Europeia para servirem de suporte normativo como requisito obrigatório a ser cumprido quando é feita a avaliação de conformidade dos equipamentos médicos portanto eu apenas falo dos equipamentos médicos que encontram devidamente enquadrados no regulamento em vigor estas são normas europeias muitas outras existem mas eu diria que para a maior parte dos equipamentos médicos não existem normas europeias harmonizadas este é também um dos nossos desafios e quando eu digo um dos nossos desafios falo nos desafios dos projetos europeus de meteorologia e de facto nos projetos europeus de meteorologia em saúde que muitos dos nossos altitudes são de facto permitir que sejam elaborados documentos com suporte científico que possam no fundo dar informação credível à União Europeia e à própria Comissão no sentido de incorporar normas e de criar comitês normativos para que as evidências que foram produzidas nos trabalhos de investigação sejam de facto suportadas por normas e que sejam convertidas em documentos europeus por forma a que toda esta temática tenha um enquadramento regulamentar em termos nacionais aquilo que eu apenas vos poderei dizer é que na área da saúde apenas existem dois diplomas regulamentares em vigor são eles um na área dos instrumentos de pesagem que obviamente não é um equipamento médico mas é um instrumento de medição extremamente importante utilizado em alguns setores da saúde como é o caso da hemodiálise que é uma área extremamente importante onde as designadas balanças são utilizadas na área farmacêutica um outro setor onde na farmácia hospitalar em particular onde as balanças são extremamente importantes e portanto nós temos uma portaria que foi uma transposição também de uma diretiva europeia em que obriga ao controle metrológico das balanças que sejam utilizadas no setor da saúde e depois temos o outro domínio das radiações ionizantes em que aqui temos já um conjunto mais variado de aplicações no domínio das radiações ionizantes onde de facto o controle metrológico é utilizado o decreto de lei que de facto regulamenta a obrigatoriedade dos instrumentos de pesagem de vazamento não automático no setor da saúde é o decreto de lei de 43 e através do ponto D do artigo 12 é de facto muito explícito que a sua aplicação encontra-se de facto regulamentada na terminação da massa na prática clínica para a pesagem de pacientes por motivos de controle diagnóstico e tratamentos clínicos e depois na área do fabrico de medicamentos tendo em consideração de facto a legislação nacional e tendo por propósito contribuir para a implementação e disseminação de boas práticas metrológicas no setor da saúde a comissão setor da saúde desenvolveu através do seu grupo no seu grupo de metrologia na saúde desenvolveu um conjunto de guias que tiveram como principal objetivo essencialmente espelhar aquilo que o grupo de trabalho considerou oportuno para os diferentes temas nós temos um primeiro guia que é um guia de boas práticas de aposamento transversal que penso que devem ter consultado porque vos foi disponibilizado no e-mail juntamente com o guia de boas práticas das bombas de perfusão mas também existem outros guias designadamente o guia aplicável aos designados fignomanómetros aos termómetros clínicos e aos distribuidores a propósito desta comissão até a propósito da comissão setorial da saúde e deste grupo de trabalho que é coordenado por mim e que participa algumas das pessoas entre elas penso que alguns dos participantes que se encontram nesta sessão o grupo de trabalho tem por objetivo continuar a produzir novos guias e de facto eu deixo já aqui um convite a todos aqueles que eventualmente considerem que possam que possam dar um contributo para este grupo de trabalho o favor de me enviar um e-mail que eu vou deixar no último slide e que se quiserem se juntar a este grupo de trabalho que é constituído por profissionais da saúde e por profissionais de outros setores mas quando eu falo em profissionais da saúde falo obviamente não só em enfermeiros em médicos mas técnicos de saúde engenheiros técnicos de manutenção e pessoal que trabalha em áreas afins portanto todos vós em função das vossas competências e das vossas atividades se acharem que podem contribuir para o desenvolvimento de novo trabalho ou mesmo para melhorar o trabalho que está espelhado nestes guias todos os comentários e todas as opções de melhoria são bem-vindas e por favor não hesitem enviem um e-mail e manifestem o vosso interesse em colaborar connosco que obviamente serão bem-vindos no que diz respeito ao guia de boas práticas na saúde portanto eu não me vou alongar muito mais porque de facto este documento está convosco no que diz respeito ao guia de boas práticas de profusão eu apresento aqui o índice geral em que de facto a nossa preocupação foi apresentar os requisitos principais que estes instrumentos de medição fundamentais em alguns setores da nossa área da saúde em particular nos cuidados intensivos e muitos outros na neonatologia mas há áreas extremamente sensíveis onde de facto as bombas de profusão são utilizadas e que de facto a maior ou a menor dosagem do fármaco pode marcar a diferença entre o doente ou o paciente recuperar de uma forma mais célere ou menos célere portanto em termos de informação documentada era isto que eu vos tinha para apresentar em termos de novos desafios eu penso que muito há por dizer eu apenas vou vos apresentar de uma forma muito resumida aquilo que no meu ponto de vista eu resumi que é importante no futuro próximo e daquilo que foi feito no passado recente e que pode constituir de facto alavancas alavancas e catalisadores para novos trabalhos e para novos desenvolvimentos que nós possamos de facto impor à metodologia em saúde há muitas perguntas que se podem colocar portanto uma delas é de facto que eu coloco como cidadã em particular quais são os principais e catalisadores do desenvolvimento e da minoria dos nossos cuidados de saúde é de facto o foco no utente no paciente no doente aqui temos também a questão dos vocábulos que eu deixo à vossa consideração eu pus aqui as três opções utentes pacientes doentes porque eu sei que em função das organizações alguns termos são mais ou menos utilizados os profissionais de saúde os custos a segurança a qualidade a produtividade são são vetores extremamente importantes e que eu acho que todos nós devemos pensar em função não só da nossa atividade e do nosso contributo que podemos dar como profissionais mas acima de tudo como utilizadores de todos estes serviços qual a influência que a própria inovação e do desenvolvimento poderá ter numa organização de saúde quais são as implicações que uma determinada inovação em saúde no tratamento diagnóstico e prevenção poderá ter para que de facto existam novos desafios e por fim mas não por ser o menos importante em que medida é que as questões relacionadas com a regulamentação definem a necessidade de inovação em saúde portanto há aqui um conjunto de questões que todas elas mereciam eventualmente uma reflexão se calhar muito mais protagonizada mas que eu deixo à vossa consideração em função daquilo que é a vossa experiência acumulada e aquilo que poderá ser no futuro o vosso contributo e também o nosso para que possamos todos fazer um bocadinho mais por algo que é tão importante para nós que é uma missão credível no domínio da saúde novos desafios a vários níveis a vários níveis eu coloco aqui uma pergunta que para mim é extremamente importante que é a criação de uma base de dados universais de apoio à decisão médica que é algo que ainda está bastante restrito em alguns setores mas que eu considero que é absolutamente fundamental em algumas áreas de atividade e por fim mas tão menos importante será enfim a digitalização da saúde telesaúde ou telemedicina enfim e que é que ficamos o que sabemos é que de facto os procedimentos na área da medicina efetuados à distância são neste momento uma realidade em muitas áreas de intervenção e serão certamente no futuro um domínio muito mais abrangente e que de facto muito mais desafiante para algumas áreas eu apenas vos deixo agora informações para consulta informações com ligações dos próprios websites em que beber esta informação poderá mais uma vez ela própria constituir um contributo para novas ideias e para novas melhorias que possamos todos contribuir para os nossos serviços e para a nossa sociedade no geral como é o caso do Healthcare Innovation em que tem várias informações relativamente à inteligência artificial na área da saúde a transformação digital chamado o armazenamento e o tratamento de muitos 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 dados que nos conduz obviamente para o Healthcare 4.7 ou eu diria o Healthcare N.N não podia obviamente deixar de falar sobre a questão da Euramet e aquilo que os projetos da Euramet nos têm permitido fazer nos têm a nós IPQ Portugal contribuído e permitido contribuir para o desenvolvimento da Metrologia em Saúde nós começámos a participar em projetos da Metrologia em Saúde em 2015 já participámos em vários neste momento estamos a terminar em novembro deste ano dois desses projetos o ADOZIG que tem a ver com a implementação de métodos de novos métodos para a rastreadoridade da medição da pressão arterial e este projeto do MET2 que faz parte faz parte da ação de hoje e que tem a ver com de facto a medição a medição rastreável do microcaudal e do caudal que é implementado para a administração de fármacos dois outros projetos extremamente importantes mas que não mas nos quais o IPQ não participou tem a ver com a área da oftalmologia são dois projetos são dois projetos que um deles termina termina no próximo ano que tem a ver com o desenvolvimento de um tonómetro e o outro que tem afinidade e que tem a ver com a questão da rastreadoridade implementada à medição da pressão intraocular a informação destes dois projetos também se encontra disponível através da daquela ligação em que de facto todos são convidados a consultar o que é que estes projetos têm para além do seu conteúdo e de todas as conclusões que têm estado a ser tiradas e aqueles que ainda estão em curso irão de certo contribuir mas que aqueles que já finalizaram vão contribuir certamente é para a criação de recomendações de de recomendações internacionais no âmbito da Organização Internacional de Metrologia Legal do qual Portugal faz parte do qual Portugal também é membro estigmatário e a própria OIML que são as siglas da Organização Internacional de Metrologia Legal tem comitês técnicos dedicados à área da metrologia em saúde e por área técnica e aquilo que eu vos posso informar é que alguns destes projetos em particular o projeto do Adozig e o projeto da área da oftalologia do tonómetro já deram origem a drafts de recomendações recomendações essas que estão a ser desenvolvidas e que são estas recomendações que depois dão origem e que suportam as 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 regulamentações que cada Estado Membro entende implementar no seu próprio país portanto eu diria que para além de tudo a Organização Internacional de Metrologia Legal que é uma organização internacional mundial constituída por 169 membros de 169 países que são eles próprios Estados Membros da OIML têm um papel fundamental em termos globais porque são estas recomendações são estes documentos que servem de guias de orientação para que os próprios países e para que a própria também Organização Mundial de Saúde possa no fundo inspirar-se para a criação de novos diplomas legais nos seus próprios países portanto eu estou prestes a terminar apenas vou dar aqui mais um conjunto de outros exemplos de projetos que já foram terminados em que de facto eu destaco a importância deste projeto na área da metrologia em que tem a ver com o desenvolvimento de novas máquinas de ressonância magnética essencialmente destinadas à realização de exames por pessoas que têm implantes implantes metálicos não é? Porque como nós sabemos até pelo menos às máquinas 3 Tesla não é possível fazer-se exames a doentes que têm implantes metálicos mas neste momento já existem equipamentos disponíveis para estes doentes possam também eles próprios ficar abrangidos por este diagnóstico este tipo de meios de diagnóstico que é fundamental para muitos problemas portanto outros exemplos que de facto poderão consultar através da própria ligação que eu vos deixo nos próprios slides este também dedicado à ressonância magnética este dedicado à área da radioterapia e dedicado à parte da implementação da inteligência artificial de forma a que possamos reduzir cada vez mais à área que é alvo de radiação e como nós sabemos a radioterapia é fundamental para o tratamento de alguns casos de cancro mas que de facto os tecidos podem ficar danificados e de facto esta nova metodologia e este projeto veio permitir que em alguns setores esta redução e esta otimização dos estragos provocados aos tecidos circunstantes possa também ela própria ser mitigada na parte da tuberculose outros testes que também foram desenvolvidos e que alguns já estão a ser comercializados no mercado outros desafios internacionais que podem consultar no próprio website da Comissão Europeia também vos deixo esta informação os slides vão ser disponibilizados e como tal toda esta informação vos vai ser obviamente disponibilizada e como tal poderão ter acesso a todas elas a questão da comunicação e a questão da interoperabilidade entre os sistemas e a importância das normas para que esta multidisciplinaridade entre os sistemas e as várias áreas de atuação possam elas próprias serem possíveis face ao avanço da tecnologia portanto tudo isto se relaciona tudo isto está interligado e portanto como é praticamente 11 horas eu estou no fim do meu tempo resta-me de facto agradecer a vossa atenção Então muito bom dia obrigada Maria do Céu pela apresentação e também pela tua primeira parte desta programação e a minha perspectiva é muito interessante ter o conhecimento de todos estes elementos importantíssimos para as medições em saúde O meu nome então é Elsa Batista e eu venho aqui apresentar o segundo módulo que se intitula Métodos de Calibração de Bombas de Previsão Eu trabalho no Instituto de Queres da Qualidade há cerca de 22 anos na área de volume e caudal e ultimamente tenho tido alguma atividade no âmbito da investigação e desenvolvimento da calibração de instrumentos de medição de caudal nomeadamente na área da saúde e é nesse âmbito que eu venho aqui apresentar alguns resultados e algumas dessas atividades feitas ao longo deste tempo A minha apresentação irá ser focada sobre a motivação desta apresentação também deste trabalho vou falar um bocadinho de metodologia e rastreadibilidade a minha colega Maria do Céu já falou por isso eu também não me vou alongar muito nisto vou-vos dar um enquadramento do que é a Euramet e do que é os projetos em TIR especialmente o projeto Metrology for Drug Delivery que é o projeto que irá a ser apresentado neste módulo vou-vos falar um pouco sobre o método de calibração e aqui entra então a tal tecnicidade que foi falada pela Maria do Céu em que eu vou-vos descrever não em detalhe mas vou-vos descrever todos os métodos de migração que são utilizados para a migração nas aulas de profissão vou-vos mostrar alguns resultados eu acho que é sempre interessante mostrar já alguns resultados que foram feitos até que depois poderá-se servir para o nosso debate final os resultados que retiramos destes resultados e depois também falarmos um pouco dos problemas associados à ambição de paudal deste tipo de instrumentos também como base matemática para a discussão e depois algumas conclusões que retirámos ao longo desta apresentação assim a motivação deste trabalho e desde 2015 que eu estou envolvida nesta área da metodologia em saúde aqui em Portugal penso que começou a ter mais atividade há 10 anos atrás e até por bastante impulso da engenharia maria de céu é que já fizemos algumas apresentações outras formações neste âmbito mas essencialmente a nossa motivação é que o desenvolvimento de farmacel é realmente uma das atividades que foram muito importantes na área da saúde e está sempre em constante desenvolvimento ou seja temos sempre novos instrumentos a aparecer no mercado mas verificam-se ainda alguns erros de medição e porque existe um uso generalizado intensivo destes equipamentos são equipamentos realmente muito uso em qualquer ambiente também temos algumas situações do tipo consumível que influencia a medição e também a interação entre os diversos fármacos esta é também uma temática que ainda é pouco estudada ao nível meteorológico qual será esta influência para a medição do caudal estas situações todas podem então resultar em efeitos adversos para os pacientes os sistemas de perfusão atuais em algumas situações não estão rastreáveis ao sistema internacional dominados isto já foi também apresentado pela engenharia do CEL isto basicamente por falta de legislação obrigatória as situações que existem de calibrações de instrumentos são mais no âmbito voluntário do que o legal não existe especificamente para este equipamento o facto de acontecer esta situação de só termos a maior parte das vezes manutenção mas não calibração pode levar então a erros de refusamento e em algumas situações estes efeitos são mais políticos especialmente em neurofusia quando temos uma quantidade de administração de fármacos muito pequena e qualquer erro poderá ser relevante assim de forma a melhorarmos os procedimentos de medição deste tipo de instrumentos e garantir a sua responsabilidade vários institutos funcionais de metodologia fabricantes de instrumentos e universidades estão envolvidos em projetos de investigação desde o mesmo equipamento temos já aqui um consórcio e uma série de entidades que estão interessadas em desenvolver métodos para melhorar as medições dos instrumentos aos estudos em termos de metodologia a calibração de um instrumento fornece informação sobre o erro da medição e assim a certeza o valor verdadeiro que é determinado encontra-se se for bem determinado a acordo com as regras de metodologia num intervalo de 25% de confiança e a rastreadibilidade é assim em garantia da qualidade dos resultados de calibração podemos ver aqui uma pirâmide de rastreadibilidade que nós chamamos de pirâmide invertida vou apresentar por aqui um ponteiro mais interessante e nesta imagem é muito interessante porque vos pode mostrar um pouco como é que é feita a cadeia de rastreadibilidade para uma bomba de profusão temos aqui uma balança que significa o método primário de calibração de bombas de profusão depois temos aqui o instrumento de utilizador de caudal que pode ser utilizado em ambiente polínico e que serve também para a calibração das bombas de profusão a um nível de padrão secundário e por fim temos então aqui o instrumento de medição que é utilizado em ambiente polínico podem ver aqui nesta cadeia estes números significam a incerteza de medição a incerteza de medição vai aumentando ao longo da cadeia de rastreadibilidade desde os padrões primários até ao utilizador final e estes são mais ou menos os números que nós podemos obter em termos da rastreadibilidade de um instrumento relativamente aos projetos Euromet que eu vou agora falar-vos um bocadinho só para terem uma ideia que a Euromet é uma associação europeia de institutos nacionais de metodologia existem várias associações de institutos nacionais de metodologia pelo Mediterrês tem aqui esta imagem em que podem verificar que vários países estão aglomerados em associações a Euromet é esta aqui em azul mas depois também temos o CIM que é parte da América o Comércio que é parte da Rússia temos a TMP que é parte da Ásia e a FEMET todos estes institutos pelo mundo inteiro estão associados estão aglomerados em associações e a nossa é a Euromet que coordena então a cooperação entre os vários institutos nacionais de metodologia em várias áreas como a investigação a restaurar das medições e o reconhecimento das capacidades de medição de cada um dos grupos se quiserem mais informações têm aqui os sites onde podem retirar informação sobre a Euromet e obviamente que todo este grupo de leitores nacionais de metodologia fazem parte então de um sistema de medições que é organizado pelo BIPM o Rússia Internacional de PANES também tem aqui um link tenho aqui dois documentos que são muito importantes ao nível da metodologia um já foi falado pela Maria do Céu que é o Tribunal Regional de Metodologia tem aqui um link mas o outro documento também é muito importante que é o guia de incertezas de medição em que realmente na calibração temos a determinação do erro mas também temos a determinação da incerteza e este documento é um documento importante e que deve ser concretado no caso de ser necessário a determinação da incerteza em termos de projetos em termos penso que cerca de há 10 anos para cá a Euromete decidiu que gostaria de investir na investigação em várias áreas na área da indústria na área das constantes fundamentais e noutra área que é a área da saúde nesse sentido foi criado um programa europeu de metodologia para a inovação e investigação é o MPIR antes do MPIR já havia outros projetos de investigação com outras momentâmetros mas este foi o que foi criado em 2015 penso eu e foi no âmbito do programa quadro da União Europeia do Orazón do MPIR este programa permite então a colaboração entre os institutos nacionais de metodologia e também a investigação científica académica e indústria ou seja são projetos de investigação conjuntos em que nós queremos desenvolver todas as áreas e todos os utilizadores de metodologia nomeadamente estes projetos de investigação na saúde estão relacionados com a utilização mais fiável e comparável dos métodos diagnósticos e terapêuticos no desenvolvimento de novas técnicas de nutrição de forma a limitar os custos e fomentar a competitividade das impulsos de serviço europeus e apoiar a regulamentação estes projetos são projetos europeus mas existem várias instituições e até fabricantes que não são europeus que são de outras todos os continentes que também participam nestes projetos por isso estes projetos são projetos que são globalmente feitos mas são organizados pela Euronet um destes projetos é então a metodologia para a administração de fármacos que é o MET se quiserem mais informações sobre como é que é organizado o projeto MPIR tem aqui o site de ligação onde vocês podem ter mais informações o projeto metrologia for drug delivery ou metrologias para a administração de fármacos foi então financiado ou aprovado na call de 2018 para a saúde de calls que são normalmente todos os anos existem várias áreas que podem ter investimento e em 2018 uma dessas áreas era a saúde e o nosso projeto foi proposto e foi financiado com um orçamento de 7.000 euros e cerca de 200 homens mês horas o projeto era suposto durar 3 anos mas devido ao covid vimos uma extensão de mais 6 meses o que quer dizer que o projeto seria para terminar agora em junho de 2022 mas vamos prolongar até ao final do ano quem coordena este projeto é o IPQ e temos 15 participantes entre laboratórios nacionais de meteorologia universidades e fabricantes de 11 países diferentes e colaboradores temos cerca de 40 podem ver aqui no mapa europeu todos os participantes que nós temos nos projetos os 15 e também temos o país que vem da Coreia e como eu disse então os projetos são europeus mas podem ter participantes fora da Europa esta é só uma imagem para vocês que vão terem uma ideia das pessoas que realmente contribuem para este projeto a primeira reunião do projeto foi aqui no IPQ e nós tirámos esta fotografia que ficou os objetivos deste projeto são caracterizar e melhorar a exentidade dos instrumentos produzidos de fluidos eu aqui vou ter duas nomenclaturas mas a ideia é que são exatamente querem dizer a mesma coisa o projeto em termos de inglês se chama a estes instrumentos Dosing Instruments nós chamamos bombas de profusão já foi uma cronologia que foi decidida já há alguns anos pela Comissão Setorial da Sele porque isso tem aqui entre os parentes bombas de profusão os instrumentos produzidos foi de bombas de profusão e também sistemas de mútuo de profusão é um dos objetivos deste projeto analisar a parte em que os sistemas estão em multiprofissão e permitir medições rastreáveis em volume caudal e pressão em intervalos de medição mesmo muito pequenos ou seja 100 nanolitos por minuto isto só para vocês terem uma ideia são 6 microlitros por hora isto equivale a uma gota a cair em 50 minutos ou seja mais ou menos temos aqui o tamanho de uma gota à volta dos 5 microlitros esta gota vai cair quase numa hora e é isto que nós queremos medir abaixo disto aliás porque realmente existem instrumentos de medição médicos que medem abaixo dos 6 microlitros por hora como aqui neste exemplo uma bomba de espuma que pode ir até aos 0.25 microlitros por hora em termos de capacidade de caudal o que nós vamos fazer no projeto ou já fizemos porque o projeto está quase a terminar é desenvolver novos métodos de calibração e é expandir então a infraestrutura meteorológica e local em termos de colaboradores como vos falei temos 40 ou seja temos muitos colaboradores da indústria das universidades e de sociedades de comunidades intensivas temos a FDE FDA que é um Food Back Organization que também faz parte temos a ISO que também colabora connosco e em Portugal temos bastantes hospitais que quiseram colaborar connosco em termos de receber as nossas informações e partilhar informações podem ver aqui os vários hospitais portugueses que participam neste projeto como colaboradores e também temos a Universidade da Faculdade de Ciências de Lisboa e temos então ficamos bastante satisfeitos por termos 40 colaboradores porque são entidades que estão interessadas nos resultados e que têm acesso aos resultados primeiro do que todos os outros todas as outras pessoas normalmente estes colaboradores não recebem primeiro informação sobre os nossos resultados O nosso projeto está dividido em seis áreas de trabalho nós chamamos Work Packages em inglês o primeiro área de trabalho tem a ver com o desenvolvimento então das infraestruturas de metodologia para medição de microcavais o segundo área de trabalho tem a ver com a medição em linha de propriedades físicas e termodinômicas o terceiro é o que eu vou falar um bocadinho até mais nesta apresentação tem a ver com o desenvolvimento de uma bomba microcolídica e novos procedimentos de calibração de instrumentos de produzir dois circuitos o quatro tem a ver com o desenvolvimento e caracterização de sistemas de múltiplos e profusados e depois temos um quinto que tem a ver com o impacto ou seja a disseminação das nossas informações e o sexto que é a coordenação que é o IPQ que faz a coordenação deste projeto para vos dar uma ideia do ponto da situação do projeto nós já desenvolvemos vários métodos de medição de microcaudal eu depois vou falar um bocadinho mais sobre cada um deles mas aqui já têm uma ideia de alguns dos métodos que foram desenvolvidos e que podem ver aqui alguma complexidade dos sistemas utilizados mas isto tem a ver com a gama de caudal que estamos a medir abaixo dos seis micrólitos por hora e por isso é que tem aqui são fotografias de vários parceiros que utilizam várias técnicas de estudo para medir microcaudal e esta parte já foi concluída e todos os parceiros já têm os métodos desenvolvidos no seu laboratório tem aqui um link para um paper que foi publicado e que explica em detalhe cada um destes métodos de cada um dos parceiros para validar todos estes métodos que foram criados de novo mesmo de raiz foi feita uma comparação entre os vários parceiros foram nove participantes e fizemos medições desde estamos a falar em nanólitos por minutos mas será mais ou menos 0.1 microlitos por hora até aos 6 microlitos por hora estes são resultados obtidos visualmente já conseguem ver que há bastante harmonização entre os parceiros temos aqui só um ou dois resultados que estão um bocadinho fora do ponto central calibramos dois caldalitos e uma bomba uma bomba de seringa mas não hospitalar será uma bomba mais exata e precisa porque nós precisávamos realmente dos instrumentos que não tenham grande variação para garantir que os padrões que estes instrumentos não tenham influência nas misições os resultados 90% dos resultados obtidos foram normalizados no interior a um isto é bastante positivo quando pensamos a falar em calvais na ordem dos nanólitos por minuto ou dos ger.microlitos por hora ficámos bastante satisfeitos este relatório está publicado no site da Euramet aqui em euramet.org isto aqui mas eu posso corrijir antes de desenhar estes estados e é o projeto 1508 então todas as infraestruturas foram então validadas para NICO e nanofalagem o segundo work package foi a medição em linha de propriedades físicas e termodinâmicas foram desenvolvidos alguns padrões primários para a medição destas características dos líquidos em linha e foram estudados então líquidos diferentes com aplicações médicas através destes tipos de dispositivos o objetivo deste work package era mesmo verificar se os vários líquidos tinham alguma influência na medição do caldo mas antes de podermos fazer essa verificação tínhamos que caracterizar os líquidos de forma normal macro que é utilizando de exemplos digitais ou de exemplos profissionais e em linha ou seja verificar mesmo se depois do líquido colocado em linha se os resultados que nós obtemos em termos de exclusividade e densidade e as suas características se mantinham depois de serem inseridos dentro da bomba até chegar ao paciente foram estudados então vários líquidos como salinas ou glucose em determinada porcentagem também estudámos outros líquidos como o gel spam e o copopol mas nós não temos ainda aqui resultados para os dados mas estaremos em outra oportunidade o terceiro trabalho que fizemos o work package tinha a ver com criar uma bomba microfibica isto porquê? porque os geradores de caudal que existem no mercado trabalham com gamas bastante elevadas e depois ou seja tem uma gama muito alargada de caudal e normalmente ao caudal mínimo tem um erro bastante elevado daí que achámos que havia necessidade de criar um gerador de caudal com uma gama mais pequena que nos permitisse ter um erro inferior na gama mais baixa e daí que fizemos então este esta bomba microfibica e posteriormente vai ser utilizada no outro projeto e será utilizada para caracterizar microchips e órgãos on chips vamos começar cada vez mais a descer a gama de caudal neste momento vamos até aos 5 minutinhos por minuto mas o objetivo é ainda descer mais porque existe outra tecnologia médica que se chama então órgãos on chip onde são mimipotizados vários órgãos mas ao nível do microchip que também necessita de caudal para funcionar sendo que esse caudal será as drogas a injetar nesse órgão on chip e o sangue também a ser bombeal para isso nós necessitamos geradores de caudal que trabalhem uma gama de caudal muito baixa mas com elevada precisão e daí criámos esta bomba e vamos só ainda a criámos nós ainda não fazemos ensaios para ver se ela funciona mas não sabemos se irá funcionar com a exatudão que pretendemos a segunda parte deste trabalho era então desenvolver procedimentos de calibração de vários instrumentos de usadores de fluidos fizemos aqui testes a uma bomba de insulina a um instrumento a uma liseza de cabal e a uma bomba de explosão são estes três instrumentos que nós fizemos testes e depois que eu vos vou mostrar os resultados seguidamente os testes já foram concluídos a análise de dados também já foi concluída e estamos agora a desenvolver um guia euramet em que vamos explicar detalhadamente como é que se calibram cada um destes instrumentos pelos vários métodos que agora os parceiros têm vai ser um guia que é gratuito que os podem fazer download da Euramet esperamos que este guia esteja pronto no final deste ano ou seja quando terminarmos o projeto outro dos trabalhos que tivemos envolvidos foi o desenvolvimento e caracterização de um sistema de multiprofusão e penso que esta área é bastante importante na parte política em que normalmente até assim funcionam temos uma série de bombas em série temos bombas em série a funcionar todas ao mesmo tempo apenas com depois com uma entrada paciente um ponto de entrada mas que entretanto são todas juntas como aqui podemos ver através destas cenárias e o objetivo aqui era criar simular estes sistemas com várias bombas incluídas e medi-los através de tecnologias ópticas e através de sensores em linha para verificar realmente se o caudal imposto por cada máquina se aquilo que chegava depois ao paciente era um estrago ou não ou se haveria alguma destas máquinas que por ter um caudal mais rápido ou por ter um determinado tipo de líquido se poderia fazer influência no caudal final qual seria a droga que chegava primeiro até ao paciente então fizemos estas simulações em laboratório e estamos agora a validar os resultados outra situação também muito interessante que eu acho que poderá ser útil em ambiente clínico é este software que foi desenvolvido também pelos parceiros e que é um software de visualização do erro em sistemas de núcleo que precisavam então aqui este software permite escolher bombas diferentes pelo menos três caudais diferentes escolhendo até os tipos de seringa e os tipos líquidos e depois verificar qual é que é o erro de cada uma das bombas e qual é que é realmente o caudal que chega ao paciente consegue-se também analisar aqui alguns fatores de influência como a compliance ou o caudal que não consegue passar e o puxalto-efecto também das seringas temos aqui uma série de situações que podemos manipular podemos fazer simulações mudar os caudais mudar os tipos de seringa e verificar qual é que é o efeito de cada uma destas seringas relativamente ao ponto de entrada isto poderá ser um software interessante para quem é em ambiente clínico este software vai ser disponibilizado gratuitamente também no fim do projeto houve uma altura que depois nós vamos informar os nossos operadores devemos pôr na nossa página também como aceder a este software que permite fazer esta análise de erro de cada um dos fatores em função em termos de impacto do projeto até agora nós já fizemos 29 apresentações em conferências 12 publicações em revistas internacionais fizemos alguns workshops online temos newsletters publicadas sempre no nosso site a cada seis meses já fizemos dois webinars também para o público em geral temos várias estudos de caso guias de boas práticas vídeos no nosso site que vocês podem investigar e colaboramos diretamente com vários comitais técnicos da ISO essencialmente a ISO PC48 e o OSS62 onde estamos envolvidos na revisão das normas e também numa organização que é a AMI que trabalha nos Estados Unidos e que tem também uma série de documentos que são aprovados pela FDA ou seja são as normas que eles utilizam em saúde nos Estados Unidos e um deles é o TIR101 que tem a ver com o doseamento de fármacos pelas bombas de precisão e a avaliação da sua do erro deste instrumento e nós neste projeto estivemos diretamente envolvidos com a elaboração deste documento foi um passo interessante é um documento que é utilizado nos Estados Unidos mas que será a base da revisão de uma norma da EEC que eu já vos vou falar mas que foi bastante importante para o projeto que temos contribuir para este documento que é utilizado em Estados Unidos tem aqui o site do nosso projeto onde podem então este será mais ou menos a visualização do projeto é aqui que podem ver todos os documentos que nós temos e que produzimos também colocamos documentos numa plataforma do Zenovo para ficarem também níveis para todos porque no final do projeto a nossa web page vai encerrar mas todos os documentos vão ficar disponíveis para sempre espero eu nesta comunidade que se chama Zenovo.org MED2 temos que ir sempre alimentando as duas planos de quadros relativamente ao projeto MED era o que eu gostava de falar agora vou falar um bocadinho sobre o trabalho que o IPQ tem feito nesta área do microcaudal o laboratório de volume caudal presta então serviço à indústria química transformadora laboratórios analíticos farmacêuticos hospitais em várias áreas uma calibração de pequenos números aqui tem na figura material de um método que tem um microcaquete a nossa grama de trabalho vai até 0.1 microlíquos em termos de volume e a calibração de grandes volumes que são mais utilizados por exemplo para verificar contadores d'água ou portanto que há bombas de cabelina em que a nossa gama de trabalho vai até aos 10 mil também fazemos a calibração de instrumentos distribuídos de fluidos e de caldo limpo aqui há alguns exemplos de bombas de seringa de precisão bombas neste caso é hospitalar aqui uma bomba de seringa e temos aqui um caldo limpo e também já temos capacidades que foram reconhecidas internacionalmente para medir entre os 2 mil microlitros por hora e o 0.12 microlitros por hora sendo que neste momento já submetemos uma nova capacidade de medição para conseguirmos descer até ao 0.01 até ao 1 microlitro por hora neste caso neste momento vamos só até 120 mil 120 mil por hora mas vamos tentar descer para 1 microlitro por hora mas está esta CMC está agora a ser avaliada assim vou agora vos mostrar um bocadinho sobre os vários métodos que são utilizados para calibração de bombas de perfusão ou de instrumentos de instrumentos de fluidos temos aqui 4 métodos que eu vos resolvi de falar são os métodos que nós implementámos também um PQ e que vários outros parceiros também têm também têm em seu poder neste caso vamos começar pelo método que é o método mais utilizado para calibrar bombas de revisão ou bombas de seringa ou bombas de distalte tenho aqui uma imagem simplesmente liga-se a bomba diretamente à balança de forma a que aponta do sistema fique imerso dentro da água e vamos e iniciamos o caudal da bomba passado algum tempo de estabilização que isso também é uma situação que vamos vos falar um bocadinho temos que deixar estabilizar um pouco a bomba e depois de garantir que todo o sistema está em carga todas as linhas têm água vamos medir vamos medir a quantidade de fluido na balança que a unidade tem ao termos esta medição nós fazemos medição de caudal instantâneo ao fim de determinado tempo que também é descrito nesta norma dependendo do caudal que estamos a trabalhar vamos ter um caudal médio e é com base nesse caudal médio que nós determinamos o erro do instrumento no IPQ neste momento nós temos medimos com este método até 10 microlitros por hora com incertezas de cerca de 2,5% tem aqui a fórmula de pavos a fórmula de pavos é um bocadinho complexa mas este método está bastante descrito na literatura e também está descrito como eu vos disse nesta norma apesar desta norma estar em revisão ela é de 2012 e é esta norma que eu estava a falar quando falei do documento TIR 101 que foi publicado o ano passado esse documento vai ser utilizado para rever então esta norma que é uma norma ISO-ISC Outro método novo de calibração que possivelmente se calhar nunca ouviram falar mas é um método que nós implementámos no IPQ há dois anos é um método interferométrico e este é o método que nos permite então baixar o calo aula que é 0.1 microlitros por hora este método utiliza um interferom que é este instrumento que eu tenho aqui para medir a distância percorrida pelo motor de seringa tem aqui uma seringa como exemplo nós temos que colocar um público coletor perto do motor da seringa e é acompanhando o movimento desse clube que através de um interferométrico nós conseguimos determinar a distância percorrida e por sua vez se soubermos então a distância percorrida em um determinado tempo por esta equação sabendo exatamente o diâmetro interno da seringa utilizada conseguimos saber o caudal este é um método que utilizando um interferométrico dá-nos realmente certezas muito muito boas mas nem todos têm acesso a um interferométrico que é um instrumento bastante dispendioso mas em termos de resultados para medir a aldeia tão pequenos como entendemos é bastante eficiente se quiserem mais informações também sobre este método existe já também uma publicação sobre que foi feita em 2020 este método muito interessante e agora entramos nos métodos ópticos é o método que nós chamamos o método da gota em que o caudal é determinado observando o crescimento de uma gota num microscópio por unidade pequena vocês podem ver aqui uma gotinha o que nós fazemos é temos um software que é em termos não é utilizado em Python esse software Python transforma a imagem numa forma que pode ser medida que é esta segunda imagem que vocês veem aqui e através desta imagem nós conseguimos saber exatamente qual é o volume desta gota e ao acompanhar ao longo do tempo do seu crescimento só vemos a variação do volume da gota e a variação do tempo conseguimos saber qual é que é o caudal que está a editar de uma desenhada assim esta é uma pequena montagem que nós fizemos entretanto já melhorámos o microscópio mas esta por exemplo é uma é uma montagem que pode ser feita facilmente por qualquer laboratório ou por qualquer entidade queira fazer um pequeno estudo do funcionamento do seu sistema basta ter um microscópio USB não é muito caro este microscópio e estes softwares são gratuitos por isso também são retirados da internet facilmente aqui a dificuldade é que o caudal não se consegue ir a caudais tão baixos vamos mais ou menos até aos 100 microlitros por hora e a incerteza é um bocadinho mais elevada do que o esperado mas para medições que não são na ordem dos microl que são na ordem acima destes valores os resultados dão muito melhor não há voto de 1% 2% de incerteza mas aqui a ideia era de estar também este método se eu poderia ir qual era a grama baixa aqui se temos algum problema com a evaporação eu vou tratar de suspensão então temos bastante evaporação mas de qualquer forma é um método que nós estamos ainda a desenvolver e tentar melhorar mas eu penso que poderá ter algum fluxo o outro método ótico que nós depois decidimos investir foi o método do deslocamento do bicho e basicamente o que nós temos aqui visualmente não se consegue ver mas nós temos um capilar de vidro sabemos exatamente as dimensões também internas podem ver aqui um pontinho o que nós fazemos é acompanhamos o movimento deste ponto ao longo do tempo este ponto é o ponto que está no máximo da curvatura do ministro da água isto é a água isto está em particular vai avançando e nós vamos medindo as posições deste ponto ao longo do tempo e sabendo também então esse movimento no tempo que este ponto melhorou a mover se conseguimos saber também o qual dá-lá assim como no outro método nós utilizámos o software de processamento de imagem para fazer então estas contas aqui temos uma câmera um bocadinho melhor utilizamos uma uma câmera de alta produção comprámos uma câmera nova que tínhamos aquela usb e agora temos esta câmera melhor que nos permite incertezas bastante melhor e como podem ver aqui este método que permite-nos então ter inobilições de 0.1 microlitros por hora com 7% de incerteza se formos subindo na gama também vamos conseguir um percento de incerteza com este método este método também já foi publicado no meu revista o ano passado também podem ter acesso se quiserem saber mais informações agora vamos falar um bocadinho dos métodos que podem ser utilizados também em ambiente clínico e um dos métodos possivelmente muitos dos nossos participantes desta formação já conhece que é a utilização de um instrumento analisador de caudal para verificar o estado de funcionamento do instrumento e fazer a sua calibração também este equipamento permite determinar o erro de qualquer instrumento de pesquisa ou uma bomba cristáltica ou uma bomba de seringa ligando diretamente o instrumento ao que nós chamamos de líder aqui o único detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês é que este instrumento convém estar calibrado por uma entidade competente ou seja quando vocês utilizam um instrumento no hospital eu tenho primeiro vir calibrar ou o laboratório acreditado ou o laboratório nacional de metodologia para vocês saberem qual é o erro do vosso aparelho depois de saberem o erro do vosso aparelho então podem comparar e calibrar qualquer bomba de perfusão no hospital este é então o método que nós chamamos de método comparativo que pode ser então utilizado em qualquer ambiente no caso de quererem só fazer uma verificação muito rápida do fato de funcionamento de uma bomba de perfusão eu aqui não vou chamar calibração vou chamar uma verificação rápida de bombas de perfusão existe um método muito simples que é só ter uma proveta e um pronome iniciar o palau na bomba iniciar ao mesmo tempo que iniciou o palau e iniciou o pronome e sabendo o volume na proveta sabendo o tempo que esse palau morou a chegar à proveta consegue-se saber o palau do gosto mas este tipo de método é mais um método de modificação propriamente um método de calibração poderá ser considerado método de calibração se vocês tiverem o pronome de calibração e a proveta a calibrada também mas a exatidão é inferior aos outros métodos que eu estudo demonstrar de qualquer forma para não tendo mais nada eu penso que sempre é melhor poder utilizar algum tipo de método e este é um que economicamente é bastante não é não é não é queria-vos mostrar alguns resultados que nós obtivemos com os vários métodos que utilizámos por exemplo uma calibração de uma serima de profusão aqui a imagem nós fizemos então esta calibração utilizando 3 métodos diferentes aqui a várias gamas pronto nesta gama alta os métodos foram todos bastante parecidos não há grande diferença entre os resultados começamos a ver grandes diferenças nos resultados aqui quando vamos para a gama mais baixa à volta de um microlitro por hora que é o mínimo que estas brumas funcionam aqui no gráfico não se pode ver não se consegue ver assim muito bem mas posso-vos dizer que temos uma grande incerteza da parte do método da gota e que os resultados melhores que obtivemos foi pelo método em que a incerteza na gama mais baixa foi bastante melhor em termos do projeto do MED também fizemos a calibração da seringa com diferentes líquidos e aqui é que eu vos vou mostrar que fizemos terminação a 1 mililitro por hora com uma seringa de 10 mililitros utilizando água NACL dopamina dopamina prototol e gel e verificámos que houve dois laboratórios que fizeram estes resultados os resultados até foram bastante compatíveis e estão todas dentro da especificação do fabricante os resultados correram bastante bem em termos da utilização de vários líquidos de dentes com diferentes características Outro estudo também fizemos que não tínhamos feito ainda nos projetos anteriores foi verificar qual é que era o paudal obtido ou o erro obtido escolhendo diferentes posições da seringa ou seja se iniciássemos o paudal com a seringa completamente cheia ou a meio ou quase no fim qual é que seriam as variações que observámos pronto e então verificamos que existe aqui alguma variação do paudal mas é mais para os paudais pequenos entre as várias posições existe uma variação de 1.4% ao longo das diferentes posições escolhidas sendo que aqui a posição inicial é sempre aquela que nos dá um bocadinho mais de variabilidade especialmente aqui no paudal pequeno o que concluímos é que existe alguma variabilidade ao longo da escala não é muito significativa por exemplo para paudais normais que estas bombas costumam trabalhar mas que poderá ser um fator mais relevante quando podemos falar muito pequenos então convém contabilizar este ponto como fontes também fizemos algum estudo de reprodutibilidade reprodutibilidade é verificar vários laboratórios só têm os mesmos grupados aqui estamos a fazer gamas muito pequenas tivemos que modificar o software da seringa pela nos dar 0.01 litro por hora isto foi graças ao fabricante que fez isto só por causa para o nosso projeto e verificámos realmente que temos uma boa possibilidade neste instrumento para os vários laboratórios o que verificámos é que também para os cabais muito pequenos quanto mais tempo de ensaio tivermos melhor vai ser a exatidão e é isso mesmo que é indicado também nestas duas normas e que explique qual é o tempo de ensaio para cada paudal quando vamos fazer um ensaio de combinação dele também fizemos a calibração de uma bomba de insulina no IPQ verificámos aqui fizemos a calibração com 3 metros as bombas de insulina têm uma particularidade que eu vos vou mostrar agora a seguir é que elas trabalham por elas fornecem doses descretas de insulina num determinado tempo de ciclo ou seja não têm um caudal contínuo não são como as bombas de perfusão que nós temos um caudal contínuo esta que trabalha passo a passo e isto para avaliar o resultado de caudal instantâneo é um bocadinho complicado em termos de meteorológicos daí que temos que adaptar o nosso método de cálculo que aumenta a forma do trabalho do instrumento e neste caso será passo a passo ou seja nós temos que analisar os dados aqui a cada uma destas doses discretas e não podemos calcular o valor instantâneo ao longo do tempo porque isso iria nos dar uma incerteza como aconteceu aqui de 50 a 100% neste caso a avaliação deste instrumento é um bocadinho diferente dos outros e nós podemos dar essa informação depois no nosso dia euramente também fizemos então a calibração deste instrumento do valor destes idas no IPQ também com bons resultados para caudais baixos temos umas incertezas mais maiores como era desesperado mas para caudais normais de funcionamento em hospital as incertezas são de acordo com a situação alguns resultados que obtivemos também foi verificar ao fim de quanto tempo é que realmente temos uma estabilização do caudal e podemos começar a utilizar este instrumento como referência e verificamos que ao fim de 2, 3 mililitros de utilizamento líquido já temos uma estabilidade considerável e podemos começar então a calibrar os nossos instrumentos a partir desse volume que é um bocadinho inferior ao que é declarado pelo fabricante ou seja porque permite-nos diminuir um bocadinho o tempo de ensaio também fizemos os ensaios de repetibilidade do nosso instrumento com os vários laboratórios e os resultados foram bastante satisfatórios nos vários caudais que testámos este instrumento agora só para finalizar porque eu já não tenho muito mais tempo gostaria só de vos dar aqui algo mas refletir com vocês também de alguns problemas associados à medição de caudal nestes instrumentos tanto em calibração como em um um dos problemas é as bolhas de ar que nós verificamos que existem com qualquer líquido que utilizamos e em calibração o que nós fazemos é deixamos passar uma quantidade suficiente de líquido para garantir que ficamos com tudo com instrumentos completamente cheios as linhas em carga também temos que deixar estabilizar o caudal porque existe algum tempo até se atingir o caudal alto e estes tempos também estão descritos em elementos porque se nós não deixamos esta estabilização vamos ter erros esperados temos que ter um diâmetro correto da seringa colocado nas máquinas as máquinas normalmente já reconhecem quais são as seringas descartáveis que estão a ser colocadas mas há algumas que ainda não reconhecem que essa informação é colocada à mão e então temos que ter atenção a essa informação porque o diâmetro incorreto pode levar a valores incorretos ao lado em calibração também nós temos o problema da evaporação do líquido em todos os métodos que fazemos temos que fazer uma terminada de correção essa evaporação possivelmente não é tão efetiva em termos quando é utilizado para o paciente porque o sistema está fechado quando fazemos a perfusão do líquido mas em calibração é um fator crítico e temos fugas na tubagem isto é um problema geral tanto em laboratório como em ambiente clínico em que se tivermos fugas na tubagem se elas não estiverem bem conectados todos os sistemas às bombas temos uma diminuição do caudal e por fim temos a tal compliance que é difícil traduzir esta tecnologia mas quer dizer que alguns instrumentos não os instrumentos expandem com pressão especialmente as coisas de plástico e o que acontece é que eles expandem e depois provocam um atraso de meduseamento e só mais tarde é que o pharma que irá chegar ao paciente isto é importante saber de acordo com o caudal e com o instrumento utilizado quanto tempo é que realmente o pharma vai levar até chegar efetivamente ao paciente e aquele software que eu vos mostrei que nós desenvolvemos consegue determinar este problema vamos só tenho aqui mais dois acertados para vos mostrar o primeiro é só para fazer esta para dar-vos esta alerta em que em termos de avaliação de desempenho ela deve ser sempre feita com base na avaliação do erro e da incerteza em instrumentos utilizadores de fluidos nós só temos erros máximos admissíveis que são declarados pelos fabricantes não existe legislação aplicada a estes valores a estes instrumentos com valores e que o erro de determinação do instrumento de perfusão de acordo com o VIN e de acordo com a norma de referência a ISC 60601-2-64 é diferente nós consideramos o palal imposto menos o palal de referência sendo que o palal de referência é aquele que determinamos pelos métodos que eu vos expliquei em ambiente clínico esta fórmula está ao contrário considera-se que o palal de referência é o palal da bunda só para ter uma ideia que isto em termos depois de harmonização e de fazer correções é preciso ter um bocadinho cuidado com as definições de cada um e de quem dá um certificado de calibração de acordo com o que tem assim eu queria só concluir dizendo que é essencial que o volume ou o palal gerado por estes dispositivos médicos esteja exato para isso temos que ter os métodos de calibração apropriados o método mais utilizado em laboratórios de metodologia é o método gravimétrico mas foram desenvolvidas novas tecnologias neste projeto novo que nos permitem medir caudais até 0.1 microlídeos por hora que são importantes para a metodologia e para outros instrumentos como por exemplo a bomba de insulina e também testámos então vários instrumentos usados por fluidos e vamos mostrar essa informação na equipe e a Euramete assim o que nós temos é melhorar a exactidade dos instrumentos de medição para minimizar a sua influência na terapêutica dos pacientes e tentar com isso salvar algumas vidas e aí Obrigado.